Sem palavras para Universidade Livre de Teatro Vila Velha Branco, improviso, política, amizade, trabalho, energia, somar, fazer, escutar, repetir, perceber, métrica, roda, história, Bahia, Salvador, intercâmbio, BH, vila, ritmo, pulso, tempo, Shakespeare, troca, entrega, Macbeth, Hamlet, Troilus, Cressida, Godot, Frankenstein, Ecoba, Música, Tambor, Alfaia, Audiovisual, Sonorização, Teatro, Arte, Amor, Vida, Capoeira, Memorial, Coral, Facebook, Dramaturgia, Experimento, Engajamento, Meirelles, Carelli, Berto, Domecchi, Mais, Gabriel, Caio, Leno, Vic, Rodrigo, Cadu, Lua, Jadza, Breno, Nay, Mari, Antônio, Dado, Grazi, Gilberto, Maurício, Estela, Vito, Querino, Cláudio, Jean, Babi, Almaze, Iana, Bruno, Hugo, Fernanda, Apoena, Ian, Vinícius, Giza, Deise, Cris, Bárbara, Joana, Vado, Flora, Pathy, Vila, Franklin, Mariana, Anitta, Márcia, Adriana, Sônia, Amanda, Liberdade. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti